Música Evolução tecnologia no alian português sai desafio para o serviço da autoridade a adorneir a comunidade Cplp E a âmbito reunião de retores de raiz alfândega Cplp para a atualização Como também referi temos imensos desafios desde logo pela instabilidade que vivemos a nível internacional pelos conflitos que estão a exigir o comércio eletrónico e o desenvolvimento das tecnologias cada vez mais disruptivas que nós temos neste momento torna-se um desafio para a mudança e adaptação das alfândegas e a sua evolução no sentido de por um lado proteger e facilitar o comércio o comércio mundial mas sem descurar obviamente o controle e a segurança dos cidadãos e das nossas empresas Além do desafio o desafio o desafio o português é um obstáculo e o serviço ao alfândega e a comunidade Cplp O desafio é claro que o desafio é português o desafio é claro e nós vamos trabalhar virtualmente. Agora, a virtual é a diferença de fuso horário. Quase 8 horas de tempo fuso horário. A gente não vai trabalhar e tem que aguentar para acompanhar. Então, a gente vai fazer esforço e esforço para se adaptar, para se familiarizar o sistema, o conhecimento, o língua, leu-se, facilidades eletrónicas. Na verdade, a Autoridade Aldoneira, se dá guia a formação específica para funcionar o SIRA com a baleia em português, também se desenvolve o plano específico baleia em inglês. E a reunião realizada durante o Louron-Hatné, se assinamos acordo com o serviço alfândegas entre a comunidade Cplp, lhe o programa integrado cooperação na assistência técnica. Matheus Romário, Tito Silva, ZMN.